Música Música Beleza, 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 beleza Pega o ritmo e vai chamar É bem bom, é bem bom, é bem bom O coração, oi, 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 oi Magia Confira, tudo em que é de verão O, oi, 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 oi Venha logo, venha pra dançar O, oi, 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 oi Tudo foi triste, como eu posso ser feliz? E se você diz não, então por que não vai dar fé, meu amor? Música 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 Dança, dança, então Oh, 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 vamos cantar Amaciada, vamos dançar Eu sou a caixa do seu chiclete Margaria, banho e banho para o oeste Margaria, eu desconfio que é cruzaria Ou então, ou então, é maria Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem E meu amor Marma, chioca, de gado sem querer Sei que nessa festa pode acontecer E somos só eu e você Dança, dança, oh, oh, oh Palmeiras, parabéns, foi nesse nível Dança, dança, oh, 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 oh Vamos cantar, na margata, vamos nos dar Mãe, 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 mãe!